Senhor Geraldo Alves, governador do estado de São Paulo, quero saber cadê a comida que estava aqui. Cadê a comida que estava aqui? De repente eu sou surpreendido com uma resolução do PNAE FNDE de 26 de 2013, acontecida no mês de abril, que proíbe os professores de se alimentarem da refeição da escola. Ou seja, são 8, 9 horas de aula para não ganhar um prato de comida. E aí você quer saber, você que está me assistindo, o lixo da escola vale mais do que o professor, porque a comida que sobra aqui vem parar nessa lata aqui. Ela é mais valorizada que nós, professores do estado, que não merecemos mais comer por resolução sua, Senhor Geraldo Alves, que já paga mal os professores. Para você que está me escutando aí nas redes sociais, sabe o que os professores do governo do estado de São Paulo hoje, ganham 60 reais por mês para fazer mercado, por mês. E quanto mais aulas eles dão, menos eles recebem. Quem dá 40 aulas por semana não ganha absolutamente nada, nada. É isso que o senhor paga para a refeição e quando nós chegamos na escola, portas fechadas para os professores, nós não merecemos mais nem comer. Eu quero dizer para você que está sentado aí na sua cadeirinha, a sua cadeirinha de ouro aí na Secretaria da Educação, recebe aí esse recado, você que fez o seu mestrado, doutorado, para depois fazer merda. Eu quero que você saiba que esse espaço coletivo aqui, dá uma olhadinha, esse espaço coletivo aqui é nosso, é de professor e é de aluno. É nessa hora, Senhor Geraldo Alckmin, que a gente socializa com os alunos. É nessa hora que a gente desce do salto e transforma aluno em amigo. É aqui que a gente faz o social, é aqui que a gente constrói relação de amizade, é aqui que a gente constrói relação para voltar para a sala de aula e não voltar como professor, mas voltar como amigo. Sabe por quê? Porque respeito a gente não impõe, respeito a gente conquista. E é isso que a gente faz aqui, integrados com os nossos alunos, Senhor Geraldo Alckmin, seu incompetente. Então, faça o favor de retornar, de acabar com essa maldita resolução aqui e volte a autorização para os professores se alimentarem. Tenha vergonha dessa sua cara. Eu vou mostrar ao final desse vídeo o meu olerite. Aliás, eu vou mostrar agora. Veja só, para você que me acompanha, aqui o olerite, meu professor. Esse aqui é o olerite. Você quer saber quanto que rendeu aqui o olerite? Eu vou falar para você. Cadê a porcaria aqui? Não abre, mas está abrindo. Pronto. Esse aqui é o meu olerite. Dá uma olhadinha no olerite. Olha aqui que maravilha, ó. Saldo final. Quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos. Com quinhentos reais o senhor alimenta a sua família, senhor governador? É isso que o senhor quer pagar para os professores e ainda negar a comida? Pois aqui não. Na minha frente não. Eu vou trabalhar hoje vestido de esqueleto. Porque é assim que o senhor quer que o professor trabalhe, em jejum. Mas isso não vai acontecer. Se depender de mim, isso aqui vai rodar as redes sociais. E eu jamais vou aceitar a sua, essa sua, esse seu distraço com a educação do governo do estado de São Paulo há muito tempo. E os meus alunos vão ouvir a verdade. Pode ter certeza que consciência política eu vou enfiar na cabeça dos meus alunos. Para que você nunca mais seja eleito neste estado. Um abraço a todos. Uhul, falou bonita!